Daqui duas semanas, acredito, no máximo, a gente já tá mandando pra Ágata, lá pra fábrica, pra tá fazendo a prensagem. Obrigado, meus irmãozinhos. Mandar um abraço pra Lenice. Não pode esquecer que ela é a responsável pelo Orkut do Bola e Viola. Beijão, Lenice, no seu coração. Esse cara gosta de tocar mesmo. Você reparou? Ele não para mesmo, cara. Eu quero mandar um abraço especial. Deixei por último, porque eu fui numa festa. Rapaz, eu comi uma leitoa, que há muitos anos eu não comia. Comi um carneiro espetacular, comi um monte de carne. Mas a leitoa, deixei pra falar por último do carneiro, da leitoa. Eu comi uma leitoa no aniversário do meu amigo, doutor Divino, que tá vendo o programa, com certeza. Doutor Divino, parabéns pra você mais uma vez. Já mandei no Bola lá atrás, mas volto a repetir. Parabéns a todos os aniversariantes. Parabéns, olha, parabéns pra família do Divino, que fez aquela festa maravilhosa pra ele. Que era uma festa surpresa. E a leitoa tava lá, foi comer leitoa. Parabéns, pessoal da aniversariante. Cadu, muito obrigado. Que você volte outras vezes. Compadre Adão, Deus lhe pague. Muito obrigado. Volte sempre. Quarta-feira você tá aí, né? Tá aqui, se Deus quiser. Muito obrigado, Alcadu. Pode falar e mandar um abraço pra quem você quiser, Marcão. Marco Antônio e Carlinhos. Pode falar. Primeiramente, a gente queria agradecer a oportunidade ao Dr. Paulo Gomes, a você, Neuri, a Helenice, que ajudou a gente a entrar em contato, ao André Morales, e aproveitar pra mandar um abraço pro Ad e pro Claudinho. Que roubou, que roubou de você, vai ter que pagar. Não pensa, não vai adiantar, não. É isso aí. Fala, Carlinhos. Pois é, eu repito as palavras do meu companheiro Marco Antônio. Agradecer aí a hospitalidade de vocês, o povo de Marília, um povo maravilhoso. Deixa aí, falar que a gente tá à disposição pra vocês. Esperamos fazer uma festa maravilhosa do lançamento do CD Bola e Viola, né? E o nosso site também, faz questão de relembrar aí, www.marcoantôniocarinhos.com.br. Quem quiser aí curtir um show super alto astral, pode contratar a gente que não vai se arrepender, não. Muito obrigado por vocês terem vindo, saindo com chuva, enfrentando um monte de problemas na estrada, porque sempre tem problema de chuva, uraco. Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado por vocês estarem entrando também no programa, aí no programa não, no CD Bola e Viola, o primeiro CD. Muito obrigado a vocês, vocês com essa categoria aí. É bom rendimento disso que eu estou indo. Falou, não vamos ganhar dinheiro com o disco. Falou, fala aí. Só agradecer sempre a acolhida de vocês, o apoio e a parceria do grande amigo André Morales, que eram aquelas gratas surpresas que você tem pela vida, encontrar um amigo como ele. A Lenice, que a gente fala muito da Lenice, mas pra que a pessoa entenda, a Lenice é presidente de alguns fã-clubes. Do fã-clube dos meninos de Pacaembu, ela começou o fã-clube e ela faz o trabalho de assessoria com eles. Aí o André Morales também acabou a conhecendo e ela fez questão de fazer o fã-clube dele também. E agora ela está falando do fã-clube dos amigos do Bola e Viola. Então a pessoa que apesar de não nos conhecer pessoalmente, tem um carinho enorme por tudo que acontece aqui no Bola e Viola. É Lenice. Lenice. Parabéns, obrigado Lenice, ajuda a nós mesmo. Nós estamos precisando de ajuda, Deus ajuda a nós, barbaridade, vai ajudar você também. Porque nós estamos tudo parceiros, estamos tudo farinha do mesmo saco, né André? Só farinha boa, isso aqui é o negócio, farinha boa. É, boa, graças a Deus. Então muito obrigado. Meus parceiros, meus companheiros, posso chamar vocês de meus amigos? Opa! Daqui pra frente vocês são meus amigos. Pra nós é satisfação. Satisfação, vixe. Obrigado, viu Paulo Certo, obrigado. Pode mandar um abraço, pode falar o que você quiser, mas quarta-feira você falou aí. É, então, agora vamos ver com o chefe, né? Chefe, fala com o brasão que ele vai cantar. Sabe que nós não somos índios, mas nós temos chefe. Fala o que você quiser, Paulo. É o seguinte, Neoria, a gente quer agradecer primeiramente a Deus, né? Claro, claro, sem ele, né? A gente está aqui, né? Depois, você, a direção da TV, né? Por esse espaço aí, né? A gente está mandando. Sabe que o artista, ele precisa muito disso, né? Só que depois não pode virar as costas também, né? Não, não pode, não pode largar não, não pode largar não. Sim, padrão mesmo, né? Companheira, companheira. Obrigado, Vandere. Eu quero agradecer a produção do programa. Será que a produção do programa é uma coisa que ajuda muita gente, né? Claro, claro. E está orgulhoso de que a gente está usando um chapéu igual. O meu é o Marco Brasil que me deu. Marco Brasil que me deu, cara. Vai ficar parecido. Sabe que tudo matou com você. Eu já morei em Campo Grande também, por isso. Eu já morei lá. Morei perto do Céu lá. Muito obrigado, Jurandir Zangaro. Muito obrigado. Com o Madzefa, deu-lhe para que veio. Alex Ria, meus companheirinhos, tio. Obrigado, viu, tio. Alex Ria, se Deus quiser, quarta-feira nós vamos lá. Minha querida Patrícia. Patrícia está liberado lá amanhã. Você pode ir lá e fazer. Quem você achar que está bom, filma de ponta cabeça. Ela vai filmar amanhã o Yara. Amanhã a Patrícia vai lá no Yara, vai filmar o Yara. Está liberado, viu, Patrícia? Ainda mais levar a Patrícia. Você acha que eu vou liberar? Eu estou deixando cada marmanjo feio entrar lá. Deixa a Patrícia. Eu cheguei, falei que o Yara está até aqui em cima. Ficou bonito. Está bonito dentro do final. Minha filha, você que é só. É, 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 tá. Vamos fazer a saideira, porque estourou. O Júlio já está olhando lá, estourou o horário. O Júlio vai ficar bravo com razão, porque nós temos horário, temos que cumprir. Eu lhe pague, compadre Adão, todos vocês, o André, meus amiguinhos aqui, meus parceiros, meus companheiros, o Marco Antônio, Carlinho, o Cadu, Paulo Gomes, meus amigos, Paulo César e Vanderlei. Nós vamos fazer a saideira. Qual seria a moda que vocês falaram um pouquinho antes? Vamos levar amargurado, hein? Amargurado? Amargurado. Aproveitar aí no ar e parabenizar vocês, que realmente fazem um belo trabalho, a música Raiz, parabéns, coração deles. Vamos embora. Obrigado. Agora a rasgação de cedra, deixa para depois. Mas eu tenho que fazer um detalhezinho, que eu fiquei muito feliz em ver o nosso amigo lá da Band falando no Neuro e Cordeiro. Cadê o Neuro e Cordeiro, o Milton Neuro, cadê o Neuro e Cordeiro? Onde está você? Aí ele descobriu. Olha, muito obrigado a vocês, Deus lhe pague. Vamos ficar agora com o amargurado, Marco Antônio, Carlinho, Paulo César e Vanderlei. Todo mundo cantando junto. E quarta nós voltamos, se Deus quiser, porque ele quer que nós volte. Vamos nessa? Vamos lá. Pau na máquina. O que é feito daqueles veículos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso bem. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com o outro estejas vivendo, bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Olha lá, todo mundo agora, hein? Vai com Deus, seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito babado que muito sofre por te amar. É o seu desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creia-se aí e não te posso ajudar. Vai com Deus, seja feliz com o seu amado. Pois aqui um peito babado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso, creia-se aí e não te posso ajudar. Nasci em bufete, na costa da serra, até os 15 anos eu vivi nesta terra. De manhã cedinho, arriabo o bragado, domingo e feriado, ia até a capela. Eu tinha um bragado, um cavalo de fiança, um pão amarrado em toda a festança. Eu sou inclinado a cantar de viola, do tempo da escola, desde a minha infância. Ponto de vista, credibilidade e audiência comprovadas. O dia a dia... O dia a dia... A CIDADE NO BRASIL